Olá pessoal, neste vídeo nós vamos falar da censura de Marcelo Crivella, a Bienal do Rio de Janeiro. Eu sou Gilberto Martins, aqui no canal Resistência Contemporânea, já quero começar pedindo que você se inscreva, compartilhe nossos vídeos e dê o gostei. Vocês viram, né? Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, um pastor evangélico, censurou a Bienal lá no Rio de Janeiro. Mais um absurdo na era bolsonarista medieval que este país entrou. É impressionante. Bolsonaro, João Dória e agora o Crivella apelam para seus kitgays de ocasião. Lembram do kitgay que ganhou as eleições no ano passado? Uma das mais descaradas mentiras da política brasileira e mundial. O prefeito medieval, na quinta-feira passada, como eu falei, censurou a Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Claro que esses três caras que eu citei, o Bolsonaro, o João Dória e agora o Marcelo Crivella, por mais estúpidos que sejam, como diz o Fernando Brito, sabem que com a internet, qualquer adolescente ou mesmo pré-adolescente tem acesso a representações de sexos escritas, desenhadas ou filmadas astronomicamente mais explícitas que as que mandaram aprender. Eles sabem disso, mas são populistas, demagogos, se aproveitando desse momento para ganhar votos ou tentar ganhar votos. O pastor prefeito, como eu falei, não gostou de ver um livro em quadrinhos para adultos, com cenas homoafetivas e mandou que as publicações fossem recolhidas. Olha, olha a Idade Média voltando. O livro mostra uma cena em que dois personagens masculinos se beijam. Trata-se do HQ Vingadores, que traz cenas em que heróis mantêm relacionamento homoafetivo. A publicação não é voltada para o público infantil, é bom que se diga isso. No entanto, pessoal, a ação truculenta, a censura do prefeito medieval do Rio de Janeiro, Crivella, não adiantou nada. Nada. Pelo contrário, a iniciativa estimulou as vendas. Todos os exemplares, todos os exemplares que estavam à venda, em diferentes locais, em diferentes estandes, se esgotaram em poucas horas, hoje pela manhã, na Bienal do Rio de Janeiro. A revista que escandalizou Crivella, o Fernando Brito fala aqui, foi lançada em 2010 e nunca despertou revolta alguma, depois de vender centenas de milhares ou até milhões de exemplares no mundo inteiro. A direção da Bienal, em nota, havia dito que não iria retirar os livros e que daria voz a todos os públicos, sem distinção, como uma democracia deve ser. Só que a Bienal esqueceu que o Brasil não vive uma democracia. O Brasil vive um momento muito sério, ditatorial, de um Estado policial, que, às vezes, as pessoas não percebem isso claramente. Essa ação do Crivella mostra para nós que vivemos um Estado autoritário. Isso é importante que se reflita. E a nota continuou. A nota da Bienal. Este é um festival plural onde todos são bem-vindos e bem-vindas e estão representados. Inclusive, no próximo ano de semana, que é agora, a Bienal do livro terá três painéis para debater literatura trans e LGBTQIA+. A direção do festival entende que, no caso de um visitante adquirir uma obra que não o agrade, ele tem todo o direito de solicitar a troca do produto, como prevê o Código de Defesa do Consumidor. Acrescenta a nota. Aí a gente termina falando o seguinte. A estupidez, como diz o Fernando Brito, dá voto. A estupidez dá voto nesses tempos de estupidez medieval. Vamos debater um pouco sobre isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.